Eu tô aqui no Centro de Beleza Big Loving, dá uma repaginada no visual e me lembrei que aqui também é um ponto de venda pé quente do hipersorte. Então é claro que eu convido você pra vir pra cá, aproveita pra ficar mais linda, ainda compra o seu título e participa do próximo sorteio. Ah, lembrando que agora você pode comprar o seu título com a nova modalidade, o Pag com o Pix. Não precisa nem se preocupar em ficar preenchendo o canhoto. É tudo muito rápido, prático e seguro. E aqui na Big Loving é mais tempo pra você mudar o visual e cuidar da sua beleza. E Suzana, eu sei que você assiste os sorteios todos os domingos, é verdade? Sim, com certeza. E já que você entende tudo do hipersorte, então conta pra gente como é que funciona essa nova modalidade de pagamento. Então, Mahara, o pessoal agora pode pagar o seu título da hipersorte pelo Pix. Basta abrir o aplicativo do seu banco, escolher a opção de pagamento via Pix, apontar a tela do seu celular pro QR Code que tem no cantinho da tela. Super fácil. É, é que não precisa preencher nada, né? Não, não, é automático. Facilita pra nós, vendedores, e facilita para os clientes também. Ah, e vale a pena lembrar, a opção convencional de preencher o canhotinho, nós temos também. É, e com essa facilidade toda do pagamento via Pix, sobra muito mais tempo pra você cuidar da sua beleza. Não é mesmo, Su? Isso mesmo. Adquirir o título pela modalidade Pag com o Pix é prático pra quem vende e também pra quem participa dos sorteios. Então, tá esperando o quê? Compre já o seu título do hipersorte pelo Pag com o Pix e boa sorte!